Desde o início, desde a criação de uma conta Depois eu vou passar por alguns pontos básicos Como as campanhas, as listas E também a questão de autenticação do teu domínio Para que a gente possa evitar ao máximo Ir para a caixa de SPA do pessoal que se inscrever na nossa conta A gente tem contato aqui nos comentários Dê seu like ou dislike Para a gente saber como estão os conteúdos que a gente está criando para vocês E se quiser mais informações a respeito de marketing digital Entra no nosso site v4company.com Então a primeira coisa que ele vai pedir aqui quando está criando Ele vai mandar um e-mail para ti Para o e-mail que tu colocar do teu usuário Para confirmar que é realmente você Então depois de fazer esse primeiro cadastro Tu vai lá no teu e-mail e clica e ele vai vir para essa tela Aqui é informações básicas O teu business, o teu site A questão do endereço Aqui, se tu vende alguma coisa sim ou não Porque daí ele vai começar a habilitar alguns tracks Específicos para os teus e-mails É legal que a gente coloque aqui sim Porque ele habilita mais informações dentro do nosso site E aqui, se tu quiser linkar alguma rede social com essa tua conta Também pode já fazer Tá bom? Então, a primeira coisa Tá certo Ele vai pedir se tu quer se inscrever no getting started Que é os princípios básicos do meu team E também no que tem de novo na própria plataforma O meu team para tu comprar São add-ons São funcionalidades, digamos Com teu Shopify Com teu e-commerce Algumas coisas são pagas E daí aqui ele vai te mostrar o que está aparecendo de novo Tá bom? Isso aqui é De acordo com o que tu quiser Então, essa é a tela principal Tá bom? Do teu mail team Então, o que ele vai ter? São quatro informações importantes aqui Onde tu consegue navegar por tudo Tá? As campanhas Que são As campanhas que estão Ou acontecendo Ou Que tu vai iniciar uma nova Tu entra aqui Para criar elas E também direcionar Para os usuários Templates Aqui já tem alguns templates de e-mail Para se utilizar E também os que tu criar Então, se tu fizer alguma modificação E quer salvar aquela como template Tu vai conseguir buscar aqui As listas de e-mail Tá bom? Essas listas Tu faz elas De acordo com o assunto Principalmente Que tu estiver abordando Para cada uma dessas listas Diferente Geralmente A gente utiliza De uma lista geral Onde todos os contatos vão entrar E a gente separa em grupos Tá? Que daí faz uma segmentação Mais direta Digamos que Eu fiz uma promoção lá De um produto A 50% de desconto E o pessoal Comprou nesse valor Então eu vou segmentar Para aquela galera Vou fazer um grupo Segmentando toda essa galera Que comprou nessa Dentro dessa promoção Que entrou por esse caminho E daí Se eu quiser me comunicar De novo Com eles Eu vou conseguir Entendeu? Então a lista é a mesma Mas eu consigo Separar em grupos Diferente E aqui depois Reports Que é Dados Da tua campanha Para tu entender Como é que está A taxa de entrega Como é que está A taxa de clique Está dando tudo certo Na tua campanha Que ele vai te dar Esse report geral Tá bom? Uma coisa Que eu quero deixar Já desde agora Certinho Tu tem que liberar Essa tua conta Para Aqui Nos domínios Tá bom? Se eu entrar em Serings E nos domínios Verificados Tu precisa fazer Tanto essa verificação Que aqui eu fiz Através do meu e-mail Tá bom? Quando eu me cadastro Eu já usei o e-mail Arroba V4Company.com E ele vai dizer Ok Eu vou enviar A partir desse e-mail Tá tudo tranquilo Mas a autenticação Desse domínio Né? Porque geralmente Tem que sair De algum lugar Esses e-mails Eles não são enviados Do nada Eles são enviados A partir Da tua conta E tu precisa fazer Esse tipo de autenticação Para não cair em Ispa Entendeu? Tu já recebeu Algum e-mail Que tinha ali no campo Uns números malucos Umas letras Arroba Um outro Domínio Maluco Isso aí é Geralmente É porque Ele não tem a autenticação Do próprio Do próprio host Né? Quando eu falo de host É Kinghost Hostgator Localweb Todos esses Estão onde vai estar O teu dominio lá E aqui ele vai te dar Algumas instruções De como fazer Essa autenticação Tá bom? Tu também pode fazer Essa autenticação Ligando pro pessoal Lá do teu Do teu serviço De host Que eles vão te ajudar Tenho certeza Olha só Eu tenho uma conta Do meu team Que eles pedem pra fazer Isso e isso Pode me ajudar E eles certamente Vão estar prontos Pra te ajudar Pelo menos Os que eu conheço Já me auxiliaram nisso Tá bom? Então isso aqui De verificar É super importante Então a primeira coisa Que a gente vai fazer É criar uma lista Uma lista Desses contatos Ele já criou Uma com o teu A gente vai criar Uma nova Porque tem algumas Configuraçõezinhas Que é legal A gente discutir Sobre Então primeiro Aqui a lista O nome dela Eu vou botar Eu vou botar aqui Primeiros contatos Vou botar aqui O endereço De D Que é Da onde vai sair Esses e-mails Então eu vou botar Gustavo Arroba V4 Company Esse domínio Precisa ser O que tu cadastro Lá Pra não ter problema Senão ele vai bloquear E pode Não enviar os e-mails E aqui o nome Tá Eu vou botar Gustavo Ponte Outra coisa Aqui É Um lembrete Para as pessoas Para dizer Por que elas estão Recebendo aquele e-mail Olá Você está recebendo Este e-mail Pois se cadastrou Na lista Do Gustavo Gustavo Um lembrete rápido Acabei o endereço E tudo isso aqui Vai para o rodapé De e-mail Então tu não precisa Ficar pensando Do que fazer Toda vez Fazendo um rodapé Diferente Ele vai Já formatar Certinho Para ti Aqui algumas notificações Tu quer receber Uma notificação diária De como é que está Essa lista Tu quer saber Um por um Se as pessoas estão Se cadastrando Ou descadastrando Dessa lista Também pode aqui Marcar E o próximo passo É os contatos Mesmo Tá bom Aqui vai dizer Que não tem nenhum Então a gente vai importar eles Ele te dá Três opções De importar De como fazer Esse importe Que é por CSV É um tipo de tabela Copiar Literalmente copiar E colar Numa tabela Do Excel Ou integrar Com algum serviço Que aqui já tem Alguns serviços básicos Que ele consegue Fazer integração Para puxar Hoje a gente vai fazer Pelo CSV Porque muitos softwares Eles já Quando tu exporta Os contatos Ele já está Em CSV Quintero vai pedir Para a gente fazer O upload Do arquivo Tá aqui ele Vou abrir E ele vai preparar Ele dá um aviso Aqui que vai passar Do limite mínimo Porque o MailChimp Ele vai até mil Contatos Ele é free Depois disso Ele começa a cobrar Mas até a gente Ter mil contatos Isso demora Então pode ficar tranquilo E depois o valor Também é super Em conta Então não precisa Se preocupar com isso Tá Pela qualidade Dessa ferramenta Então aqui ele está Trazendo as colunas O nome das colunas O que tem dentro delas Então aqui tem Várias coisas diferentes O único que ele já Identificou foi do e-mail Tá Porque ele é Obrigatório Todas as outras A gente pode escolher Se quer ou não Trazer Para essa nossa lista Então aqui Essa coluna da data Eu não quero Eu vou do skip Se eu quiser Eu posso escolher aqui Alguns básicos Que ele já tem Como o nome O horário O endereço Tudo isso aqui A linguagem Que ele está usando Mas isso vai depender Ou se eu quiser Eu posso fazer Um customizado Aqui o horário Eu não vou querer também O IP da pessoa Não A variante da página Que eu estava utilizando Não O ID interno Também não Aqui é o nome Então eu vou botar O nome Da pessoa E vou salvar Então ele já Identificou que isso aqui Aqui é um field De texto É um campo De texto Que vai estar O nome da pessoa Aqui o e-mail Certinho Aqui Está vazio Então eu vou dar Skip também O próximo também Eu vou dar Skip Aqui a página Então eu vou mudar Onde ele está se inscrevendo Então eu vou criar Uma coluna Dizendo que Página De inscrição Para a gente ter isso registrado Ninguém Que não use nos e-mails Mas para a gente ter isso registrado Salvar Aqui tem a URL Que eu vou dar Skip E esse último aqui Eu vou dar Skip também Que é o nome Da variante Ok Ele vai habilitar Agora Esse Next Que eu posso ir para frente Tá Antes disso Ele não vai deixar Então aqui ele vai dizer Ok Tudo certinho Para importar Só clicar E ele vai importar Esses contatos como Subscribe Que é pessoas que estão inscritas Ou pessoas que se descadastraram Porque tu pode fazer Um blacklist Uma lista contrária Né Se tu quiser Sei lá Fazer As pessoas que compraram Na primeira turma Mas eu não quero mandar Para as pessoas da segunda turma Eu upo como Pessoas que estão fora Entendeu Que não vão Estar recebendo esse e-mail E Também aqui Já Deu bounce demais E não está Não está dando certo Então ele vai buscar Esses contatos Dentro da tua lista E vai eliminar eles Tá bom Então para agora A gente vai fazer Subscribe E é isso aí Ele já vai importar Aqui os artigos Nos contatos Ele vai demorar um pouquinho Né Para fazer todo Essa função Enquanto isso Eu vou Falar com vocês A questão de Segmentação Então tu pode Segmentar Esses contatos Tá Um por um Para a gente Conseguir conversar Com essas pessoas Diferentes Lembra que eu Coloquei ali A respeito Do Da página de inscrição Então ó Todo mundo que Página de inscrição For sei lá X Y Z Ele vai adicionar Nessa segmentação Entendeu Então é super legal Ou aqui tu pode dizer A pessoas que se Cadastraram Ou que entraram Entraram Tipo Antes Antes Do De hoje Vão entrar Para uma segmentação Diferente Eu posso fazer Outra segmentação Que entrou Depois de hoje É outra segmentação E assim eu posso Conversar com essas pessoas De maneira diferente Quando a gente Vai criando A nossa campanha Tá bom Então o importe Já foi Aqui Vai estar todos eles Eu importei 2.377 pessoas E estão todos eles aqui Tá bom Um por um Então é só Daí utilizar Esses contatos Aqui Para fazer a nossa Campanha Falando em campanha A gente vai criar Essa primeira campanha Para essa galera toda Então quando tu entra Aqui na campanha Ele vai Tá Não tem nada Criado Ele já vai te dar a dica É aqui que tu tem que ir Então aqui tu pode escolher Entre criar um e-mail Ou um ad A gente vai estar criando Um e-mail Obviamente Aqui tu bota o nome da campanha E-mail E-mail Esse e-mail Esse Informação é apenas nossa Tá Não é para o usuário É só nossa Então pode botar o nome que tu quiser Daí É uma campanha padrão Eu vou aproveitar aqui E te mostrar também A questão Dos tipos de campanha Tá bom Vou deixar ele aqui Como draft Como rascunho Mas quando a gente Inquimente pode selecionar Quatro diferentes Uma campanha de e-mail Normal Algo que seja Automatizada Tipo todo mundo Que entrar A primeira vez Um novo Uma nova pessoa Que se inscrever Nessa lista Ele vai enviar Esse e-mail Ou dizer um parabéns Quando entrar A data do aniversário dele Ou quando tiver algum Update no blog Aqui tem infinitos Que tu pode fazer Tá bom Ele vai te dar Várias opções Quer enviar um e-mailzinho Só com texto básico Assim Sem nada De imagem Nada É aqui que tu faz É plain text Que é o texto apenas E se a gente quiser fazer Um teste A, B Entendeu Daí tu pode Sei lá Em vez do cabeçalho lá Tu quer uma imagem Ou a GIF Ou tu vai querer Com imagem Ou sem imagem O que que dá mais certo E é aqui que tu vai fazer Esse tipo de teste Tá bom Então Como eu só vou voltar lá Na edição Daquela campanha Que eu já tava fazendo Ok Então ele já te Vai te ajudar Desde o começo O que que é pra fazer Cada coisa Primeira coisa que ele vai escolher É pra quem que a gente vai tá enviando Ó a lista Eu vou criar esse primeiro contato E aqui eu posso Vou andar pra lista inteira Ou pra um segmento Que a gente já criou Lembra que eu falei de segmentos Aqui tu já consegue escolher Qual segmento Que a gente quer enviar Ou pra um grupo Ou criar um novo segmento Agora mesmo Eu vou enviar pra toda a lista Aqui como exemplo Tá Próximo passo É O nome da campanha Isso é apenas interno Lembra que eu já escrevi isso aqui Aqui vai ter O Título Do e-mail Lembra que esse passo É super 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 importante Pra 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 ter uma taxa de abertura Boa Nessa tua campanha Total Hoje em dia Suziu bastante emoji Então ele já traz aqui A possibilidade de colocar Esses emojis Aqui Lembra que quando tu tá No teu e-mail Que aparece O título O assunto do e-mail E depois tem algumas palavrinhas Assim do lado Em cinzinha Mais claro Então aqui tu já pode colocar Essas palavras em cinza Aqui pra aparecer Então Meio que um subtítulo Né Um segundo assunto Dentro do teu e-mail Isso aqui Ajuda bastante Pra pessoa que Vai clicar Ter já uma noção Do que a gente tá falando Então é importante Também preencher aqui Com Uma informação interessante Assunto e texto de amor Eu vou colocar como exemplo Aqui de quem vai estar mandado Lembra que eu falei Já tá aqui tudo Preenchido certinho E aqui os trackings Que ele vai fazer Seja de abertura De clique Texto Como é que tá A questão do texto Se quiser já fazer link Com o teu Google Analytics Se tiver feito Ele já vai trazer aqui E-commerce Várias coisas Esses três aqui É principal Tá bom Os outros Vai dependendo Do tipo de campanha Que vai estar rodando Próximo aqui Então é o template É o tipo de e-mail Que vai querer mandar Tá bom Ele já tem aqui Alguns layouts Específicos Tá bom Pra ser utilizado Com duas colunas Primeiro uma coluna Depois duas colunas Uma, dois, um Então já tem Traz esse vario Aqui outros aqui Já base também Já com algum texto Como exemplo Tem temas Já que tu pode escolher Então o MailChimp É muito bom Por causa disso A questão do design Tu não precisa nem Quebrar muito a cabeça Ele já traz Bastante Essa base aqui Pra gente poder Estar utilizando Ah Então sei lá Vou pegar um aqui Como exemplo Esse aqui Cliquei Se tu quiser Clica na lupinha Pra aparecer maior E aqui tá o builder Do MailChimp Deixa eu trazer Meu rosto aqui Pro outro lado Então já tá aqui Tudo que a gente vai Querer mexer Esse aqui é texto A imagem Tudo que a gente clicar Ele vai aparecer aqui do lado As informações Tá Do que a gente pode Modificar Então E-mail Ops E-mail do Gustavo E aqui tu vai modificando Todo ele Eu tô Mostrando pra vocês Aqui a base Tá bom É Super 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 fácil De fazer Super fácil mesmo Então Todas essas informações Aqui já Barbada de botar Se tu quer botar Um novo Campo É só botar aqui Ah Eu vou precisar De uma imagem Aqui Embaixo do botão Joga aqui Faz o upload Dela E manda ver Entendeu Esse não é um e-mail Mesmo Esse não é um vídeo Pra te mostrar Como fazer essa campanha Mas pra te mostrar A visão geral Então essa é a visão geral Até esses pequenos textos Aqui em cima A gente pode modificar Tá bom Então se quiser Modificar esse textinho Aqui embaixo Tem já Um Rodapé Onde ele vai Puxar aquelas Informações O ano O nome da lista Todas as informações Ele já vai puxar Aqui Se tu quiser tirar Alguma coisa Pode tirar Isso aqui também Depois estiver pronto Tu não precisa mandar direto Tu pode mandar um teste Entendeu Pode entrar em modo De preview Como é que ele vai ficar Então ele já vai preencher Aqui essas informações Se tu quiser Ver como é que tá No mobile Ver como é que vai ficar No inbox Dessa pessoa Pode ver também Mandar um E-mail de teste Pra ti Pra ver como é que vai ficar Se tu quiser Mandar pra uma pessoa Dizer Olha Confere E me diga Se está Ok Aqui eu mando Sei lá Pro Daniel Não sei Eu posso Tem várias testes Que a gente pode fazer Tá Depois estiver pronto Se fizer o layout Aqui pode salvar Isso como template Pode salvar E sair E o próximo passo Aqui vai confirmar Todas as informações E vai mandar Tá bom Vai confirmar todas as informações Tá ok Se não tá E é só mandar O e-mail Pra galera Então Então esse é o caminho Básico Tá bom Uma conta do MailChimp Desde a criação Até Poupar a lista E fazer esse primeiro e-mail Tem muito mais Que a gente pode falar Tem muito mais dúvidas Que eu tenho certeza Que vão aparecer pra vocês Então não Não tenho medo De perguntar De mandar Aqui embaixo Nos comentários As suas dúvidas Que a gente vai estar Aberto Bom Pra auxiliar Vocês Meu nome é Gustavo Pontim Sócio executivo Da V4 Compra E nosso negócio É vender-se Música